As coisas... Ah, acho que eu vou. Podemos? Podemos sim, porque eu tô mesmo muito, mas muito desapontada e triste. Tem certas situações que eu vejo a passar por aí. Deixa só. Mas então você, minha santa, minha bonita. Vins me fazer escândalo porque teu marido. Você já nasceu filho de 37 anos, você? Nunca. Quando a mãe dele começou a lhe fazer, você tava lá? Não, não estava. Sonhavas? Não. Agora porque teu marido... Não é teu marido, é nosso marido, minha irmã. É verdade, é nosso marido, é. Mãe, fala linda. Falinda. Quando a mãe dele cortou o piloto dele, você tava? Nem sonhava. Pagava o seu dinheiro. E o que acontece é que você tem mau coração. Sabe por que tem mau coração? Porque você não sabe partilhar. Minha irmã, vamos partilhar um bocado. Porque grandes reis, grandes reis, naquele tempo de Jesus Cristo... No tempo de David. No tempo de David, tempo de faraó. Tinham mais de não sei se quantas mulheres. Mas é verdade. E viviam felizes. É verdade. Mas você, o filho alheio, que a mãe dele nasceu... É verdade. Ele criou, lhe pagou, escola lhe sustentou. Não pode mais arranjar outra namorada, outra mulher, porque é teu. Mas não. Lhe compraste? Não. Pagaste com coisa, com crédito? Não. Não é teu, é nosso. É nosso, mãe. Deixa só. Minha bonita, eu sempre quis ter meu marido sozinha. Nas minhas orações, eu falava, Deus, eu quero o meu marido. Mas Deus me deu o teu. Até o teu não, o nosso. É só uma descarada, ó velho. Por que vocês ficam assim, batendo com o meu marido, não sei o que, não sei o que. Olha, eu vou te dizer, vocês não são as únicas que rezam. Nós também rezam. Ouviste? E vou te dizer uma coisa, é bíblico. Nem todo homem que você vive com ele, é o teu marido da promessa. Porque muitas foram aquelas mulheres que viveram nos seus lares. Mas só depois de não sei quantos anos, Deus lhe revelou os verdadeiros maridos. Agora você... Minha, você é descarada. Deus também disse para a filha, vá lá partilhar com a tua irmã ou próximo. Queres fazer confusão? Qual é a confusão então, minha irmã? Eu quando tinha meu marido também, não me receberam? Você fez confusão? Eu até me receberam. Tá vendo como é que eu sou compreensível? Me receberam. Eu sou tua partilha. Eu não estou a pedir muito, eu não estou a falar não, porque tu não... Deixa tua mulher ficar comigo, não. Essa não existe. Eu só estou a partilhar contigo. Não existe, minha irmã. Esse não é conselho, é? Minha irmã, nunca sei só da tua casa para discutir como é que revalha, minha irmã. Não perde esse tempo. Dionísio e a Cacinha na casa, do Mãezuela, estamos aqui... Nunca perde tempo. Para vacalhar aquelas que pensam que nós estamos a roubar a marido dela. Eu nunca roubei, eu não estou a roubar a marido dela. Minha bonita, estamos bem. Onde me vem me cumprimentar, é a minha irmã. Eu não estou a roubar de ninguém, minha irmã. Onde me vem me cumprimentar, porque eu não estou a roubar o teu marido. Estou a partilhar contigo. O filho da mãe do outro, estou a partilhar contigo, porque você nunca comprou marido. Nunca fizeste crédito. Assim mesmo. De marido. Falou e disse. Dionísia. Tchau. Tchau. Tchau.